Oi, tudo bem? Seja bem-vinda! E hoje eu tenho mais ideias com pratos. E nós vamos começar utilizando um prato de vidro e vamos pintar com a tinta spray. E pra pintar, eu gosto muito dessa tinta, que é da Colorgin. Ela seca bem rápido e tem um acabamento bem legal. E com o prato já seco, eu coloquei dois pedaços de fita dupla face, que vai segurar o nosso doyle, que é esse papel rendado. E pra pintar, eu escolhi a tinta dourada, mas na cor rose gold fica bem interessante também. E vamos adicionar uma imagem. Aqui eu escolhi a figura desse pet, mas você pode imprimir uma foto. Eu imprimi numa folha de sulfite na impressora laser, que tem uma qualidade melhor. E vamos fazer uma proteção nessa foto, utilizando a goma laca, dando duas demãos. Você vai passar uma demão, vai aguardar secar e novamente outra demão. E pra colagem, você pode utilizar a goma laca ou uma cola gel. Nas laterais, eu adicionei a meia pérola adesiva no tamanho 10. E pra essa ideia, nós também vamos utilizar um prato de vidro. Esse aqui tem 27 centímetros. E nós vamos pincelar aqui na lateral, em dourado. E vamos utilizar uma taça. Aqui tem que ser de vidro, porque ela vai sustentar toda a nossa boleira. E vamos pintar com a tinta spray na cor dourada. E vamos utilizar uma vasilha de 23 centímetros. Pode ser de vidro ou de acrílico, de preferência, porque é mais leve. E vamos utilizar essa cola, que é a Araldite, pra colar o nosso puxador. E pra fazer a montagem. Nós também vamos utilizar a cola Araldite. E pra essa ideia, nós vamos utilizar latas de leite. E vamos encapar com a lonita, que é um material bem semelhante à lona, só que aqui ela é dourada. E pra colar, eu utilizei a cola adesiva. E utilizei a cola de silicone pra colar a parte de fora. E pra nosso acabamento, nós vamos utilizar fio de strass e pérolas em tamanhos diferentes. E aí Se inscreva no canal. E essas ideias você pode fazer com o material que você tem em casa e personalizar todas as suas peças. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Até a próxima!